E o Ministério da Cidadania lançou o programa Comunidades Terapêuticas Livres de Tabaco. Ele vai ter várias etapas e a primeira delas é a capacitação de gestores, que começa agora em agosto. O principal objetivo desse programa é ajudar os pacientes a saírem do tratamento sem nenhuma dependência química, até mesmo do cigarro. Essa iniciativa vai trazer resultados importantes, pois além de ajudar os dependentes químicos que estão em processo de recuperação, a abandonarem a dependência do tabaco, essa iniciativa também vai ajudar a reduzir a poluição por fumaça do tabaco nas comas terapêuticas, o que vai ajudar também os profissionais que trabalham nessas entidades.